Então, para quem me acompanha já há algum tempo, eu sei, eu sei o que é que vocês estão a pensar. Lá vai o Miguel e tal, buscar a máquina de sovir e fazer aqui um bife perfeito em sovir. Não, não é verdade. Não vou fazer nada disso. Hoje vou fazer um bife perfeito, absolutamente perfeito, usando apenas o forno e uma frigideira. E para quem não me conhece, meu nome é Miguel Teles, eu sou um Tugana Cozinha e, bora lá pessoal, bora cozinhar. E então, eu tenho aqui um fantástico T-Bone que eu comprei no Lidl, ok? Estão a ver? E não, este vídeo não é patrocinado pelo Lidl, infelizmente. Não dava muito jeito se fosse. Mas vocês podem fazer isto com qualquer corte de carne que queira. No entanto, há uma coisa que vocês têm que ter atenção, que é assim, esta técnica, portanto, só funciona ou só faz sentido, não é? Se vocês tiverem bifes altos, portanto, cortes de bifes, assim, bastante altos. Quanto mais altos, mais sentido isto faz. Claro, se vocês tiverem um bifinho fininho, portanto, aqueles, como eu vos tenho mostrado aqui, com os bifes com molho, de natas e cogumelos, ou por aí fora, portanto, bifes à café, por aí fora, portanto, esse tipo de bifes. Não faz sentido fazer desta maneira, porque esse bife é muito fácil de passar na frigideira. Portanto, vocês passam de um lado, passam do outro, está ali um bocadinho em cima de um molho e tal, não sei o quê, e o bife fica no ponto. A questão é que vocês, numa frigideira, portanto, não conseguem passar como deve ser, portanto, cozinhar como deve ser um naco de carne destes. Então, vocês vão acabar o estragar a carne. Vamos lá, primeira coisa a fazer, pegar em papel absorvente e secar muito, muito bem este naco de carne. Vamos tirar o excesso de sangue e de umidade que esta carne possa, eventualmente, ter. Quanto mais seca tiver a carne, mais facilmente ela vai cozinhar e ganhar cor. Ah, e esta peça de carne está com um aspecto maravilhoso. Agora vou passar aqui a carne para o lado e agora vou buscar o meu primeiro utensílio. Aqui está. E isto não é nada mais, portanto, isto é simplesmente uma assadeira. Vamos ver. A vantagem disto é que tem esta grelha, e esta grelha fica aqui, e o que acontece? A carne não vai ficar em contacto com a chapa que está por baixo. Portanto, a carne vai ficar quase totalmente dispensa, porque o ar vai circular em torno da carne. Agora, vocês não têm que ter uma assadeira igual a esta, vocês podem fazer isto como quiserem. Podem usar, por exemplo, podem pegar num tabuleiro de forno e pôr em uma daquelas grelhas, aquelas grelhas para arrefecer o pão, para arrefecer os bolos, pastelaria, estão a ver? Portanto, podem pôr em cima, o que interessa é que a carne não fique em contacto com a chapa. Percebem? Portanto, nós não queremos fritar a carne, como fazemos na frigideira. Nós agora só queremos que o ar circule, portanto, no forno, em torno da carne. E agora, para me facilitar o processo de limpeza, vou forrar esta assadeira com papel de alumínio. Pegamos o nosso bifinho, ou seja, isto é quase uma vaca inteira, mas pronto. E agora vamos temperar. Claro, vamos temperar de ambos os lados, não é? Se quiserem, podem também usar pimenta, eu não vou fazer, portanto, eu acho que sal é mais do que o suficiente. Entretanto, há aqui uma coisa que é importante. Se vocês comerem, portanto, esta gordurinha que está aqui dos lados da carne, eu pessoalmente gosto de fazer isto, mas, se vocês descartarem isto, não faz sentido, mas eu gosto de salgar também aqui as laterais da carne, porque eu como isto tudo. E, claro, quando os bifos são assim mais altos, faz sentido vocês temperarem também as laterais. O nosso bifinho está pronto, e agora, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, o forno já deve estar ligado a 120 graus, portanto, nós vamos querer cozinhar isto de forma lenta. Nós queremos cozinhar lentamente a carne, não é? Para estar aqui e cozinhar com 180 ou 200 graus, de forma muito intensa. Nós queremos cozinhar pequenininho. E vamos precisar aqui de dois utensílios muito importantes, que eu já falei num vídeo do Home Porco, que eu vou voltar a falar aqui, porque são extremamente importantes, não apenas para esta receita, mas para muitas outras receitas que vocês possam fazer na cozinha. Portanto, é fundamental vocês terem estes dois equipamentos. Na verdade, não são bem equipamentos, é mais um... são utensílios, ok? Este é muito barato, isto é um termómetro de forno, eu já vos falei nisto num outro vídeo. Muito simples. Este é da Kitchen Craft, ou a Carroel, já está todo sujo, porque ele vive no meu forno, basicamente. Portanto, eu nunca o tiro do forno. Isto é muito, muito bom, porque, infelizmente, o termostato dos nossos fornos é muito pouco rigoroso. Portanto, é muito bom vocês terem um termómetro destes dentro do forno, para perceberem exatamente a que temperatura é que estão a trabalhar. Portanto, eu diria que ligam o forno, 120 graus, e esperam que o vosso termómetro marque 120, façam os ajustes necessários. Se tiverem que puxar um bocadinho mais pelo forno, puxam um bocadinho mais. Se tiverem que pôr um bocadinho mais baixo, põem um bocadinho mais baixo. Primeiro, o utensílio. Isto é muito barato, isto custa para aí, sei lá, 6 euros, não sei, à volta disso. Mas eu vou deixar o link aqui em baixo, para onde se quiserem. Portanto, deixo o link para a Amazon. Agora, segundo o utensílio, e este é absolutamente fundamental, é um bocadinho mais caro, mas não é nada especial, eu penso que ele custa 20 euros. Se calhar nem tanto, eu acho que estive a ver ali há bocado, para meter o link no vídeo do lombo de porco. E a verdade é que ele estava em promoção, portanto, eu acho que nem chega aos 20 euros neste momento. Acho que está para aí nos 17, alguma coisa assim. Agora, isto é um termómetro específico para carne, portanto, podem usar também para peixe ou pimenta. Portanto, tem uma sonda que vocês podem, portanto, enfiar aqui na carne e verem a temperatura que estão a trabalhar, ok? Portanto, vocês podem controlar aqui, portanto, podem pôr um alarme para verificarem, portanto, para eles alertar quando a carne está em uma determinada temperatura. Enfim, tem aqui algumas funções que são bastante interessantes. Mas a melhor parte disto é que isto traz uma... Atenção, há versões deste termómetro que são só isto. Esta especificamente, é esta que eu vos aconselho. Portanto, porquê? Porque traz este extensor que vocês enfiam aqui, portanto, ligam aqui ao termómetro e depois, o que acontece? Enfiam isto na carne, ou se vocês estiverem a cozinhar, vão ver, levam ao forno. Isto, obviamente, fica de fora do forno, não é? E vai-vos mostrar, vai-vos dizer a que temperatura é que o vosso bife, neste caso, está. E então, agora o que eu vou fazer com isto? Vou enfiar esta sonda na carne de maneira a que ela fique o mais ao centro possível. Portanto, o que nós queremos é que tirar a temperatura do centro da carne. Portanto, eu vou ver... Se calhar até vou vir isto ao contrário, aqui. O osso está mais ou menos aqui a meio. Portanto, eu diria que vou enfiar mais ou menos... Vou tirar mais ou menos aqui. Portanto, vou usar os dedos para me guiar, para que, ao enfiar a sonda aqui em baixo, venha-se saber exatamente se ela está no ponto ou não, ok? Portanto, vamos enfiar então aqui, mais ou menos a meio, como vos disse. Ok, perfeito. Portanto, a carne tem estado aqui a repousar um bocadinho fora do frigorífico. Portanto, eu já a tirei para fora do frigorífico há algum tempo. Portanto, ela está a mais ou menos 15 graus. Agora, vamos aqui à parte técnica. Isto é uma coisa muito simples, mas tem aqui algumas técnicas. Portanto, aqui há algumas coisas que são importantes para vocês saberem. E desculpem lá se estou a dar uma grande maçada, mas eu acho importante passar-vos esta informação. Nós vamos querer que, no final disto tudo, a carne fique nos 54 graus. Mas, eu não a quero deixar no forno, eu não a quero deixar cozinhar até os 54 graus. Porquê? Primeiro, porque a carne, quando sair do forno, vai continuar, a temperatura interna da carne vai continuar a subir. Ponto número 1. Ponto número 2. Eu ainda vou finalizá-la na frigideira. Portanto, ao tirar a carne daqui, portanto, do forno, e depois levá-la à frigideira para criar, para selar bem, para ela ficar bem tostadinha, convidando-nos os lados, eu vou acabar por também adicionar calor. Portanto, eu vou ter que dar aqui uma certa margem. Portanto, eu vou definir o meu alarme entre os 35 e os 40 graus. 40 graus talvez seja demasiado. Vamos pôr 37. 37 graus. Vou deixar a carne cozinhar no forno, até atingir os 37 graus. Depois, vamos tirar isto do forno e vamos selá-la na frigideira, para lhe dar aquela crosta, assim, bem, bem saborosa, que nós todos gostamos no bife. E vamos deixar, então, que a carne... E depois retiramos da frigideira. E temos que ter atenção, lá está, que ela vai continuar a subir, a temperatura vai continuar a subir. E vamos apontar aqui para os 54, 55 graus, que eu acho que é o ponto ideal da carne. Agora, se vocês gostarem da carne no outro ponto, se gostarem um bocadinho mais mal passado, ou um bocadinho mais bem passado, o que é que vocês fazem? É uma questão de ajustarem para estas temperaturas. A técnica é esta, ok? Eu estou-vos a dar as temperaturas para o normal, aquilo que geralmente se usa como ponto da carne. Agora, se vocês gostarem mais para um lado, ou mais para o outro, é só uma questão de fazerem os ajustes necessários. Vamos levar isto para o forno. E então, aqui está a nossa carninha, depois de sair do forno. E então, tal como eu vos disse, portanto, eu tirei a carne aos 37 graus. Portanto, quando ela atingiu os 37 graus. Mas se vocês repararem aqui em cima, reparem que a temperatura interna da carne continua a subir. Estão a ver? Portanto, já vai nos 40 graus. Ok? E vai continuar a subir. Olha, 40,1, 2, aqui está. Estão a ver? Portanto, o que acontece? Ela está a continuar a cozinhar. Portanto, nós agora vamos deixar a carne repousar aqui um bocadinho. Vamos deixar que esta temperatura estabilize. E depois, vamos então selar a carne. Porque nós vamos... Claro que esta temperatura interna ainda é muito baixa. Portanto, a carne não está no ponto, obviamente. Portanto, mas quando nós formos agora selar a carne, ela vai receber um bocadinho ainda mais de calor, portanto, no interior. E vai, idealmente, chegar então aos 54, 55 graus. E sim, eu sei, isto requer aqui alguma perícia. Requer algum treino. Mas, pois são, a alternativa é vocês comprarem uma máquina de sous-vide, não é? Que é, francamente, mais caro do que uma coisa destas. Então, agora, outra coisa que também é muito importante para vocês terem uma boa crosta, uma boa caramelização na carne, é uma frigideira de alumínio ou de ferro fundido. Portanto, não usem frigideiras de antiadrentes, porque não são muito boas para vocês caramelizarem, portanto, para vocês selarem a carne, ok? Estas frigideiras são, francamente, melhores para isso. E, então, a nossa carne já está aqui a estabilizar à volta dos 42 graus. Portanto, eu diria que está no ponto de nós selarmos, de nós passarmos à fase seguinte. Então, vou ligar aqui isto. Vou deixar a frigideira aquecer bem. E, contrariamente àquilo que eu costumo fazer, portanto, eu geralmente frito, eu geralmente uso azeite para cozinhar. E hoje vou usar óleo de amendoim, ok? E isto por duas razões. Primeiro, porque eu acho que o óleo, apesar de não ser tão saudável, não é? Porque, efetivamente, não é. Eu acho que o óleo tem um sabor mais neutro, portanto, não tem um sabor tão intenso como o azeite, muito acaba por... não se nota. Reparem, eu quero... eu hoje quero comer carne. Estão a ver? E não quero sobrepor nenhum outro sabor, não quero colocar nenhum outro sabor aqui na carne. Percebem? Portanto, enfim, mariquíssimos. Se vocês querem aquecer a frigideira, de maneira que o óleo comece a criar aquela textura típica de quando está quente, eu não tenho outra palavra para descrever isto. Portanto, não... obviamente, não querem que ele comece a deitar fumo, não é? Mas querem que ele fique muito, muito quente. Ok? Portanto, a nossa carne está nos 42.13 e agora baixou para os 42.13, o que significa que já atingiu o ponto máximo. Portanto, aqui ela já não vai continuar a subir. Quer dizer, vai porque nós vamos pôr na frigideira. Mas se não fizéssemos mais nada à carne, portanto, ela iria ficar... não iria ter passado dos 42.3 graus. Eu vou manter a sonda, portanto, na carne, porque assim eu consigo perceber exatamente se estou a passar demasiado, se a temperatura está a subir demasiado ou não. Portanto, eu tenho uma percepção melhor do que é que estou a fazer. Depois só vou tirar quando for caramelizar as laterais, portanto, esta parte, esta camada toda de gordura. Então, aí sim, eu tiro a sonda. Parece-me que a nossa frigideira já está quente o suficiente. E vamos passar a nossa cardinha para a frigideira. Ok, então agora reparem. Reparem que a temperatura está novamente a subir, que era exatamente isso que nós queríamos. Portanto, eu diria que agora vamos virar e vamos ver como é que isso ficou aqui por baixo. Portanto, eu vou virar a sonda. Ah, cara, já me queimei, estão a ver? A geneira, a geneira é minha, a geneira. Portanto, eu agora quero virar isto para baixo. Ok. Olhem que bonito, olhem para aí. Estão a ver? Muito, muito bem gostadinho. E isto é porquê? Porque a carne, como esteve no forno, portanto, acabou por secar muito à volta. Portanto, acabou por toda esta parte exterior da carne que estava muito seca. E então, ao solarmos agora na frigideira, ela acabou por testar muito mais rápido e muito melhor. E a temperatura interna da carne já vai nos 44 graus. Eu diria que isto agora é um minutinho, mais ou menos. E eu agora vou tirar a sonda. Deixa eu ver se eu não me queimo outra vez. Pronto, já está. E agora vou tostar-as lá atrás, portanto, esta queimadinha de gordura. Já vos vou mostrar a parte de baixo, como é que isto ficou. Está com tão bom aspecto. E agora deixo lá também. E pronto. As pessoas que não veem vendo, coisa que está aqui uma fumarada toda também. E eu sei, parece que está torrado e tal. É pá, queimaste o bico todo e não sei. Não, não foi nada. Isto é só por fora. Está bem, bem tostadinho por fora. E por dentro vai estar na temperatura ideal. E eu vou ter que abrir a janela, porque está aqui uma fumarada de todo o tamanho. Ora bem, então já limpei esta tralha toda. Vamos ver então como é que está a temperatura interna da carne. 54.6. Vamos ver se isto não aumenta muito mais. Portanto, este é o ponto ideal da carne. Portanto, é o ponto que nós queremos. Portanto, aqui no centro. 54.6, 54.5, enfim. Também não tem que levar isto a um rigor absoluto. Ok? Vamos ver se isto não sobe muito mais. E quando virem que a temperatura começa a estabilizar, portanto, que já não sobe mais e começa a descer ligeiramente, então, é porque a carne está no ponto. E aqui está, meus queridos, vão ver? Olhem. Ok? Portanto, está a estabilizar à volta dos 55. Portanto, 55.1. Já tive aqui uma série de tempo nos 55. Está nos 55.1 agora. Vão ver? Portanto, não parece que vai subir muito mais do que isto. Portanto, está absolutamente perfeito. Portanto, na mousse, como se formou a dizer. Em cheio. Então, agora vou virar isto e vou cortar a carne aqui. Ok? Portanto, a sonda já não precisa dela. E até vou meter isto aqui por baixo. Portanto, vai ficar um bocadinho mais bonito. Na verdade, já está a soltar o líquido de todo lado. E agora vamos ver como é que isto ficou por dentro. Esta parte aqui do tibão, nesta parte do lombo, é um bocadinho mais baixa do que a parte de vazia. Ok? Portanto, muito provavelmente esta parte ficou um bocadinho mais cozinhada do que esta. Mas, enfim, quando a carne não é igual, portanto, em termos de espessura, aí não há muito a fazer, não é? Eu não o importo neste caso específico porque esta parte eu vou dar ao meu filho, que gosta da carne um bocadinho mais passada. E a parte da vazia vou ser eu a comer. Portanto, eu gosto da carne mais mal passada. Perfeito. Olhem para isto. Estão a ver? Hã? Eu sei que vocês não iam acreditar. Vocês estavam a pensar que isto ia ficar muito torrado, não era? Olhem por aqui. Olhem aqui. Ponto da carne absolutamente perfeito. E agora vamos ver o outro lado. Portanto, vamos cortar aqui o ritinho ao osso. Ah, eu já estou a ver. Olhem agora. Olhem. Ah, pois é, meus queridos. Olhem para isto. Quem é que precisa de sous-vide? Estão a ver? Ok? Não é preciso uma máquina de sous-vide para fazer um bife perfeito. Olhem. Está ou não está absolutamente perfeito? Vou cortar agora aqui umas tirinhas. O gesto ao contrário. E vamos provar. Porque isto está com um cheirinho maravilhoso. E agora vou-vos meter inveja. Olhem. Olhem para isto, meus queridos. Está ou não está com um aspecto absolutamente delicioso. Hã? Que maravilha. Portanto, que a questão do sous-vide não vos sirva de desculpa. Estão a ver? Ah, e tal, Miguel, mas eu não tenho máquina de sous-vide para fazer isso. Não sei. Está aqui. Está aqui a prova para vocês não questionarem isso. E estes cortes de carne que o Lidl tem são muito bons. E não são, assim, excessivamente caros. É claro que não é uma carne barata, obviamente. Isto não é uma coisa para vocês comerem todos os dias. Quer dizer, se tivesse a possibilidade, ótimo, não é? Mas, enfim, para o mundo desmortais, não é? Não será uma coisa para se comprar todos os dias e para se comer todos os dias. Mas também não é, por aí além, não é, assim, excessivamente caro. E olhem o tamanho deste snack de carne, não é? Portanto, reparem, isto está aqui carne que nunca mais acaba. Portanto, se vocês não forem larves como eu... Isto dá para umas quantas pessoas que não conseguem parar de comer. E pronto, meus queridos, espero que tenham gostado. Se estão a ver até aqui, muito provavelmente sabem que o meu nome é Miguel Teles. Eu sou o Netuga na Cozinha e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau.